Como treinar melhor a sua equipe de futebol, conhecendo os princípios da organização ofensiva? Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os princípios fundamentais da organização ofensiva, mostrar em imagens quais são eles e explicar alguns detalhes importantes. Você vai entender melhor e começar a ter uma leitura tática para criar seus treinamentos de futebol e também consiga fazer com que a sua equipe melhore ainda mais. Inclusive, buscar formas de treinamentos que você possa melhorar a sua equipe taticamente no momento ofensivo, precisando criar espaços para atacar os adversários durante o jogo. Então, eu vou te mostrar a partir de agora no vídeo que capturei na tela do meu computador, tudo isso que eu te mencionei. Olá, eu sou o Rubio Alencar, sou treinador de futebol, e agora nós vamos começar a mostrar para você o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Vem comigo! Princípios e subprincípios do jogo de futebol. Organização ofensiva. Vou começar a mostrar agora para vocês aqui os slides, né? Mas antes, nós precisamos comentar com vocês a respeito da amplitude, profundidade, compactação ofensiva, mobilidade, penetração e finalização. Na verdade, esses são os princípios e subprincípios fundamentais do jogo, né? Do jogo dentro de uma organização ofensiva, né? E nós vamos começar a exemplificar um a um, mostrando algumas imagens, para que vocês tenham uma identidade, tenham uma visibilidade daquilo que significa cada princípio, cada princípio fundamental do jogo. Aqui é um dos primeiros, né? Que seria a amplitude, né? Aqui, na verdade, aqui os atacantes aqui da equipe, se não me engano, do Atlético Goianiense, né? Que está em vermelho e preto, contra a equipe do Goiás. Os atacantes extremos bem abertos nas laterais do campo, né? E daí mostra o princípio estrutural ofensivo da amplitude. O próximo slide mostra tanto a criação de amplitude aqui da equipe do Goiás, né? Em verde, né? A profundidade também do atacante centralizado, né? Ali também, dentro dessa imagem, você pode ver também que os dois jogadores aqui que estão aqui mostrando também a amplitude também, eles já estão também criando também uma situação de profundidade. O lateral contrário está lá do outro lado. Em azul, a seta azul, indicando que esse jogador, né? Ele poderia estar já oferecendo o espaço, né? Para poder fazer um trabalho de penetração, de quebra de linha, né? Que é um outro princípio, né? Um outro princípio fundamental do jogo da organização ofensiva. Quem está com a bola, o portador da bola, dentro dessa condição, ele tem os jogadores que estão oferecendo as linhas de passe, os companheiros oferecem as linhas de passe para que se desenvolva, para que tenha a sequência da jogada, a progressão do campo do adversário, né? Que é uma das fases da construção ofensiva. Nesse outro, nessa outra imagem, nós mostramos que o atacante, né? Ele vai criar, ele vai fazer o princípio da mobilidade, né? Onde ele se movimenta para quebrar a linha adversária. O jogador pode ver que o zagueiro está ali com a posse de bola, né? E ele faz a movimentação para quebrar, faz, no caso, o princípio da mobilidade, para se quebrar essas linhas defensivas e oferecer condições de receber um passe longo nas costas da linha defensiva adversária. Essa nossa outra imagem, né? É mostrando, né? Que o atacante central, ele está posicionado no limite da linha defensiva adversária, criando o princípio estrutural de profundidade. Aí ele vai criar um espaço, uma abertura dos espaços entre as linhas, né? Da defesa adversária, para que os meias, até mesmo os outros atacantes, possam utilizar esse espaço e receber em condições de poder criar dificuldade para a linha defensiva, né? O próximo, o próximo, essa próxima imagem, né? Está mostrando a compactação ofensiva, que é um dos outros, é outro princípio, outro princípio fundamental da organização ofensiva. Pode ver que o PB ali é o portador da bola, e os LPs, LP1, LP2, LP3, LP4, são as linhas de passe oferecidas pelos seus companheiros de ataque. Isso mostra-se um princípio chamado cobertura ofensiva, onde se oferece a linha de passe, inclusive para fazer a circulação de bola, para criar espaços, para buscar espaços em outros corredores do campo adversário. Nessa outra imagem, aqui também mostra também, né? Onde os dois últimos homens, né? Que são os dois últimos ali, os dois zagueiros que estão dentro do campo adversário, no momento ofensivo, que é o princípio de compactação ofensiva, onde toda a equipe, no momento ofensivo, no momento da organização ofensiva, ela participa, mesmo em condições oferecendo uma situação de linha de passe, para que se faça uma inversão de corredores, e busque espaços vazios na linha defensiva adversária. Esse é um outro, uma outra, um outro princípio fundamental, onde o atacante rompe as linhas defensivas com a bola. É o princípio de penetração, penetração com a bola, onde ele vai conduzir essa bola em velocidade, vai quebrar a linha adversária, e vai chegar em condições de finalização, que é um outro princípio, né? Da organização ofensiva, um outro princípio fundamental da organização ofensiva. Aqui nós estamos mostrando o espaço que o atacante rompe a linha adversária, onde tem o princípio de penetração sem a bola. Ele faz a movimentação nos espaços, caindo nos espaços, utilizando as costas da linha defensiva, para que ele possa receber essa bola em condições de oferecer uma periculosidade, oferecer dificuldade para que essa linha defensiva possa marcá-lo. Legenda Adriana Zanotto